Saiu o trailer do Soulframe, MMO called Soulframe Vamos ver A galera tá mentindo que é MMO A galera tá mentindo que é MMO Não teve nada demais Junte-se a nós e reserve seu nome Reserve seu nome É estranho né Você tá pedindo pra reservar o nome Deve ser porque deve Aí Deixa essa margem mesmo De ser um MMO De alguma forma né É single não pode ser né Reservar nome single player Não faz sentido né Não faz sentido né Já teve vídeo já Vai ser postado ainda Em breve Vai ser postado em breve É muito louco Cara Mas até agora Tudo que a gente viu Mostra Claramente um single player né Doideira né Bem Tá aí Mais um videozinho aí De Soulframe Implantando A discórdia né Que agora com essa reserva De nome aqui Realmente causou a discórdia Deixou a discórdia aí Terminei Tá Então é muito louco Mas tá aí Comenta aí Não tem muita novidade ainda Sobre o jogo Só essa Parece Agora ficou mais É Enfim Plantou a discórdia É isso Não sei Vamos ver que novidades Esse jogo apresenta pra gente Mais pra frente aí Por enquanto é isso Galera Comenta aí A gente se vê no próximo react